Música Fala aí moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo Dessa vez um vídeo de reconstruindo um sonho, mais um episódio Então desde cá, já peço o seu like aí, deixa o seu gostei aí que é muito importante Porque esse seu gostei sempre sai me motivando pra trazer mais vídeos Então se inscreve no canal se você não for inscrito também, deixa o seu like, beleza? Deixa o seu like, vamos aqui, vamos para a próxima partida que é contra o Atlético Paranaense Depois eu vejo ali quem a galera deixou lá nos comentários pra me contratar, beleza? Vamos nessa O elenco é do titular, o elenco que você já conhece aqui, com o Góis aqui, nossa Depois eu vou passar pelas equipes, vou ver que se aumentou, né? A chance eu vou contratar os jogadores lá pra me contratar Porque se eu ver a galera, eles vão sempre deixar jogadores fortes Vão sempre deixar os pratos, sempre estão assistindo esses jogadores Eu não vou contratar eles nessa fase que eu tô, galera Eu quero jogadores, olha os meus jogadores Camacho, Canteiros, Gegé Esses jogadores que eu contratei, Bruno Henrique Então eu preciso de jogador assim, não de um jogador muito apelão, mano Contratando jogadores depois, vamos Nós não já vamos deixar o time forte assim já de cara Então, bora lá galera Eu jogo aqui dentro de casa na Arena Condá contra o Atlético Paranaense E vamos nessa E vai rolar a bola aqui hoje Chapecoense contra Atlético Paranaense A Arena Condá será o confronto de hoje Os dois times É um jogo mais fácil do que o dos anteriores do outro episódio Não dá sim pra conseguir a vitória, cara Primeira vez que eu tô enfrentando o Atlético Paranaense Então vamos nessa aí, galera Eu não sei o que esperar do time Vale a pena dizer que o elenco todo tá licenciado, né, mano Então vamos nessa Vai, Manas, vai fazer o cruzamento pra área Não, 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 não Mas pintou aqui ainda fora Com Canteiros Que fez o toque, Gordilho lhe pôr bem O Everton Ele ganhou bem Bola na frente Lobato pra fora Eu acho que foi impedimento ou não? Ainda tava impedido Ô, Lobato Caramba, demora pra chutar Sobrou aqui no Lobato O Everton Faz a defesa, galera Já quero deixar bem claro Se alguém pergunte Eu tô jogando no nível estrela Tá a altura Tá, um pouco de força demais Ai, cara, que merda Vai Bruno Henrique buscando um ataque No finalzinho do primeiro tempo Caramba Ah, juiz Ô, eu fico puto com isso Ele acabou de dar o acrésimo no envio Eu acho que ele deu nada de acrésimo Que não é possível Pô, no ataque Eu sempre reclamo disso Não, parça Chutou Lançou Pô, eu toquei no goleirão, cara Ai, ó, ó, ó Vai fazer o cruzamento pra área Vai alguém cabeceia Sobrou ainda Vai Mete a bomba daí O Everton O goleiro é muito bom É goleiro de seleção, né, cara Goleiro de ouro das Olimpíadas Mas agora ele não vai pegar E manda pra fora Que toca no Rijks Excelente Excelente Vou fazer a finalização Não Muito cruzada Bolão Juiz da vantagem Caramba, louco Os caras estão batendo demais Mas eu estou me livrando bem Isso Faz o gol Goleiro de ouro das Olimpíadas Da XAB Goethe Gordilhos Tá vendo? Os caras Os caras vai com soco, mano E eu respondo com gol, cara Eu respondo com Bola na rede, cara Os caras estão quebrando muito, velho Não estão aguentando Mas olha como eu me virei bem nesses dois Olha os dois Os dois estavam Dando até Cuda nele, cara Só que eu consegui me livrar bem Olha aí, finalização do Gordilhos Só mandou Na calma, cara Na calma com a perna esquerda Só deu um toquinho, cara Um toquinho crucial Porque passou por cima do goleiro Não, cara Presta atenção nas costas Olá, Zabal Caramba Ah, os caras estão quebrando demais, juiz Os caras não estão aguentando, velho Ô, dá raiva, mano Que o juiz não vê isso Ô, não entendi Não entendi Eu não entendi o que o Atlético de Branaense fez Galera, eu sinto muito Se você que estiver vendo esse vídeo O Tócio para o Atlético de Branaense Mas vocês viram o que aconteceu hoje, mano Foi típico Brasil e Colômbia Os caras todas jogadas que eu pegava na bola Eles vinham e ficavam puxando camisa Mas pelo menos acabou com um bom fair play Que é sempre bom, né E estamos ali Subimos para a sexta colocação Junto com o Palmeiras, né Que estamos com o mesmo número de tudo, né Que eles Chegando o jogo contra o América Mineiro Se eu não me engano Eu acho que não sei Eu não sei Eu parei de acompanhar as últimas rodadas Mas eu acho que foi o último colocado do Brasileirão, né, mano Eu acho que foi Seria no estádio da Independência Mas por que não vai ser? Porque eu só botei no Atlético Mineiro, né, cara Eu não botei na América Mineiro Porque é um time bem Já estava na Série B, né, cara Sinto muito Se você torce para a América Mineiro Mas, pô Com a fase do clube, né, mano Não é das melhores Vamos nessa E... E bora lá Será no É o Monumental de Núñez O jogo de hoje No estádio do River Plate Já que não tem casa, né O América Mineiro Depois que eu tiver mais tempo Eu faço para todos os times Mas até agora eu não tive E os times que tem em casa Eu estou jogando em casa com eles Tipo a América... O... O Internacional Que teve lá também Cara, tem que jogar fora de casa Para vocês verem Como é que está o estádio Até agora eu nem tive oportunidade De ver nenhum, né, mano Mas aqui rolou a bola E vamos em busca da vitória O estádio é muito bonito, né Querendo ou não É um estádio lindo Isso, boa Conseguiu roubar a bola Aqui já no início do jogo Faz o gol Lobato Para fora, Lobato Isso, boa Na frente Está livre O Gordilho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Chape Gordilho Boa, cara Eu acho que é o segundo gol No episódio dele Aí sim, cara Ele joga pra caramba Esse cara, velho Ele joga demais Olha o lance Que eu consegui roubar também Eles também estão De brincadeira, né, cara Cara, o nível estrela Está muito fácil Será que eu tenho que aumentar, cara Não tem nível maior, velho Já está... Não, nem fácil de fazer gol Porque 1x0, 1x0 não é grande coisa Mas, pô, está muito fácil de jogar, cara Ah, que bosta Chutou para o gol Opa Que chute perigoso, velho Se era um gol Podia entrar, cara Podia entrar porque o meu goleiro foi Em um besta Galera, eu estou conseguindo Me virar bem Não, saiu aqui Eu vou tentar a finalização Long shot O goleiro, Fernando Só segura a bola Ah, passou por trás da zaga Ninguém viu Olha ele aqui embaixo, cara Ah, que bosta Eu acho que estava impedido ali Eu acho que estava Mas o goleiro ainda salvou Só para garantir, né, cara E... Não Chutou para o gol Para fora Isso, boa Ah, vamos andar O long shot Que defesaça do Fernando Eu queria ter levado mais, cara Sabe o que eu quis chutar? Porque o goleiro estava Desprevenido, né Entre aspas, né Olha lá, dá para ver, cara Ele estava voltando para o gol Ele estava... Ele se posicionou E se eu levasse um pouco mais O jogador lá Que chegou depois Ia acertar o carrinho Ia conseguir tirar a bola Cruzou O time do chute de cabeça Não veio o chute para o gol Nossa, que chute feio Acabou o primeiro tempo aqui 1x0 para a Chapecoense Fora de casa Estamos conseguindo um bom placar, né, cara Dava para ter conseguido mais Porque, olha Vamos dar uma olhada Nas estatísticas 53% Ó, o América Mineira Não está com mais posse de bola Porque é a CPU Mas eu dei o dobro de chute no gol, cara Então, a gente está com mais gols, né Porque eu dei seis chutes Só que só dois foram no gol Cruzamento De cabeça para fora Ai, cara Não saiu o gol, velho Ah, não acredito que ele aceitou esse passe Gol Do América Sábio Camisa 9 Cara Eu não acredito Cara, velho Velho O jogo está ganho É só segurar essa merda E vocês tomam o gol, cara Não é nem que o jogo está ganho Mas, pô Estamos jogando bem melhor, velho Mano Dá raiva até, cara Tomou um gol desse Olha o passo que o cara acertou O Goiz ainda Ele lamenta alguma coisa Ele ainda acha que tem o direito De lamentar alguma coisa, cara O cara não joga nada Esse zagueiro também De 63 é fogo, né, cara Aqui, bola na frente E eu dei para o gol Olha só Eu não vou tomar virada, cara Se eu tomar virada, eu vou ficar com raiva, cara Acabou o jogo Que merda Pô, tomei um empate, velho Que bosta, cara Que merda também, mano Esse time Último ruim na zaga, velho Descemos para a sétima colocação Estamos com oito pontos E em cinco jogos Conseguimos oito pontos Bora lá, jogo dentro de casa Na Arena Condá Contra o Coritiba Bora lá, galera Jogo Dá para ganhar sim também O episódio não está tão complicado assim Mas nós não estamos aproveitando, né, cara O primeiro jogo nós conseguimos arrancar três pontinhos Depois só foi um pontinho Depois foi aquele vacilo, né, cara E agora tem que reconciliar Com a torcida E tem que, mano Tem que fazer um jogo bonito, time Vamos nessa Ah, não acredito que tu não acompanhou na marcação Vai vir Eu tive que fazer o pênalti Eu tive que fazer o pênalti Porque não dá, cara Não dá, velho Vai expulsar Tem que expulsar, mano Porque tem que expulsar O Giz deu amarelo O Giz é louco Tinha que ter expulsado Era o último homem, né, cara Olha isso Cara, eu tive que fazer o pênalti Saiu gol independente, velho Tem mais chance de catar, pelo menos Porque, cara Por que meu time está ofensivo assim, velho Ó, vai vir para a cobrança do pênalti Cobrou Lançamos Excelente Aí eu fiz o pênalti Mano, monstro, cara Monstro Ah, não acredito O cara vai ser expulso Pô, o cara vai na tesoura, velho Esse jogo é ridículo, velho Mano Não sou só eu que reclamo disso Em vez do cara ir reto Ele ia pegar a bola Ele vai com a perna aberta Para pegar na tesoura Cara, é sempre isso, velho Olha isso Ia certinho Só que o cara tem que abrir a perna A direita para pegar na tesoura Cara, é sempre isso, velho Não sou eu que reclamo disso Mas é sempre, cara Pô, os caras vão na tesoura Se você não se focar a perna fechada Vai conseguir pegar a bola, mano Ei, que jogo Cara, que jogo Mais um expulso Um expulso de cada lado O cara está 10 contra 10, cara Mano, o episódio todo está assim Quebra, quebra Por todo lado Olha isso Olha isso também Cê é louco Cê é louco Ah, vai fazer a jogada com muita liberdade Para fora Oh, o cara está dando paradinha Está dando um chute no ar E vocês aí assistindo Bola no alto Ai, chute para o gol Para fora Oh, cara Que isso O foco está tomando do Curitiba Mandou para frente Velho Na trave Vem na cobrança Da falta Passou na trave Mentira, cara Oh, a bola não entra Não acredito Pô, bem Veio aqui embaixo No Lobato Estou para o gol Gol Da Chape Lobato, camisa 18 No final do primeiro tempo Ele abre o placar aqui Agora sim E agora dá para jogar bem Dá para jogar bem no segundo tempo Porque esse primeiro tempo Só foi sufoco, sufoco Só tomou o sufoco do Curitiba E agora abre o placar Aí sim, cara Aí, ó Novamente a jogada para vocês No replay Aí, ó Limpei bem E deu um belo passo Acho que foi o GG ali E colocado Deu um chute Não E o Lobato Deu um chute colocado de Perna esquerda Não foi o GG Foi o Gordilho O Gordilho Sempre ele E aqui Que isso O juiz autorizou E já acabou o primeiro tempo Que isso Que ele já acabou Desde a hora do gol Porque não tem isso no pés Mas beleza Cap, cara Mas, pô Olha a diferença Cara, 60 posse de bola Consegui fazer, cara Primeira vez, mano Eu nunca consegui fazer Tanta posse de bola assim, velho Olha que jogada do Gordilho Cara, eu vou meter a bomba Defende o Wilson Vou tirar o goleiro E vou botar outro jogador aqui Ai, que besteira que eu fiz, cara Chute para o gol Que sorte Porque o goleiro saiu Não, não Cara, saiu o gol do Curitiba, velho Porque o goleiro saiu ali Eu estava com a posse, cara Eu não acredito Para de roubar Não Pés Pés Na moral, cara Porque o meu goleiro saiu ali, cara Velho Olha isso novamente Eu estava com a bola Olha que Que desgraçado esse goleiro Ninguém tirou ele, velho Eu estou mandando, cara Konami Faz um jogo melhor, cara Porque Quando eu te vi Aconteceu um bug desse O goleiro saiu sozinho Para pegar a bola E ferrar o time todo Ah, o cara é lento demais Cara, ele errou Pelo amor, mano Pensei que ia ser gol Não estou desanimadão De jogar com essa merda Vindo para o ataque Veio a finalização Para o gol, Wilson Acabou o jogo Ah, não acredito, cara É muita raiva jogar pés Entregou o gol para ele Porque o meu goleiro saiu E deixou o gol livre E só para ferrar na tabela Porque no outro jogo Também foi assim Era para eu ter ganhado, cara Pô, era já para eu estar Com muitos pontos, velho Era para eu estar com Quatro pontos a mais, velho Era para eu estar com 13 E já estava chegando em primeiro O pior é que eu não entendi Porque o meu goleiro Saiu sozinho, né, galera Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu tenho vitória também No próximo episódio Eu quero pedir um like aí, né, mano Para sempre estar me motivando A continuar trazendo mais vídeos E se inscreve aí no canal também Se você não for inscrito Até a próxima E falou I was an ordinary boy Until I broke the rules My life destroyed A life destroyed E aí E aí E aí E aí E aí